Uma Rapunzel da vida real vive no Rio de Janeiro. Seu nome é Natasha Moraes de Andrade. Ela tem 12 anos e seu cabelo tem 1,60m de comprimento. A menina não corta o cabelo desde o seu nascimento. Seu cabelo é lindo, mas é difícil cuidar dele. Uma vez por semana, a Rapunzel brasileira gasta mais de 4 horas para lavá-lo e 1 hora e meia para penteá-lo. A menina gasta uma garrafa de shampoo por semana, o que pesa no orçamento de sua família pobre. Ao mesmo tempo, ter um cabelo tão longo quanto o dela impede de fazer algumas coisas. Por exemplo, ela não pode ir à praia porque o céu pode estragar o seu lindo cabelo. Natasha nunca cortou seu cabelo antes, mas agora a menina planeja vendê-lo por 15 mil reais para comprar uma nova casa para sua família. A garota disse que ama seu cabelo, mas também gostaria de viver na casa de seus sonhos. Essa garota é incrível. Definitivamente, não é nada fácil manter esses cabelos longos, mas o motivo pelo qual ela decidiu vendê-lo, realmente reteu meu coração. Espero que Natasha tenha chance de mudar sua vida no futuro, sem ter que sacrificar sua beleza. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho